Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Tá chegando, tá chegando meu amigo Soros Silva Pra contar essa história do bebim pra nós Bora Sorosão Valeu Marquinhos, valeu Cintura Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Cintura de novo Score na parede pro meu sono derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar Score na parede pro meu sono derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar É uma bagunçada nada, ainda levantando mulherada Rebola dançando na frente do bar É uma bagunçada nada, ainda levantando mulherada Rebola dançando na frente do bar Bepim, bebi, bebim, comendo água e dançando porrozinho Bepim, bebi, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bepim, bebi, bebim Comendo água e dançando porrozinho É cintura estourosa Estourou papai Até o patrão, o Wilson da Blushow tá ali Comendo água e dançando porozinho, sorozão Vamos nós Olha, se score na parede, o meu som não derrubar Tá todo mundo bem dançando na porta do bar Se score na parede, o meu som não derrubar Tá todo mundo bem dançando na porta do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada Rebolou dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando a mulherada Rebolou dançando na porta do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando forrozinho Dando moral nas rádios pra nós O nome dele é chapéu de couro Meu amigo Marcos Sotos Bora, bora! Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando forrozinho 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 Obrigado, sorozão, pela moral Quem é, quem é? Sora de novo, papai E cintura de mola Bora, bora! Valeu, Marquinho! Valeu, cintura de mola! Eu que agradeço pelo convite, meu irmão Sucesso! Que Deus abençoe! É cintura de novo! Estouro, papai! Uh! Bora, bora! O Austin brasileiro! Estouro, papai! É nóis, Marquinho! Juntos e misturados! Um abraço aí, meu patrão Wilson W. Schultz Se eu te currar lá no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se entregar De fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no rala e rola E não tem Bora, brasileiro! E eu te currar lá no meu barraco Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar De fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer neném Só no rala e no ei, ei, ei Bora, bora, bora Cintura de bola É com você, meu irmão Chama Estourando, papai O ácido brasileiro É show Se eu te currar lá no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Eu vou te arrepiar Bora se entrosar De fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar neném Só no rala e rola E no ei, ei, ei Eu te currar lá no meu barraco Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer neném Só no rala e rola E no ei, 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 ei Estourou papai Um abraço aí pros meus patrocínios Carlos Gril Bado do Té Toy Mota Bora, bora, brasileiro Estoura Marquinhos Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar neném Só no rala e rola Bora, brasileiro Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora fazer neném Só no rala e rola E no ei, 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 ei Chama, centura Marquinhos Estourou papai Puxa, nega Buxa, nega Bora, bora, bora Centura de mola Não vai ao vivo O nome dele é TMX Estoura da guitarra Azul calcinha Ô, desmantelinho Eu acho que meu pai me fez Dentro do canavial Por isso eu nasci doce Suculento, que legal Sempre no look Cabelo arrumado Já corre minha veia Marquinhos apaixonados E gosto clero Tô sempre no amor Fico degustando E a galera fica louca E quando eu chego na balada É sempre assim Tem sempre mato e ciclo Me chamando Eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram mel Passaram mel Passaram mel em mim Que prova não esquece Que é de novo Passaram mel Passaram mel Passaram mel em mim Arrocha, bebê, vai Passaram mel Passaram mel Passaram mel em mim Passaram mel Passaram mel Passaram mel Passaram mel em mim Que prova não esquece Que é de novo Fica assim A guitarrinha do Temir Um abraço aí pro meu amigo Penny Shows Bora, bora Meu amigo Jampaini Bahia Dando moral na Vale Pra nós O nome dele é Chapéu de couro Meu amigo Marco Santos Meu amigo Gilzinho Jesse Ledes Eu acho que meu pai me fez Dentro do canavial Por isso eu nasci Doce, suculento Que legal Sempre no look Cabelo arrumado Já corre minha veia Barquinho apaixonado Igual chicleta Tô sempre no avô Fico degustando E a galera fica louca E quando eu chego na balada É sempre assim Tem sempre mais um ciclo Me chamando Eu quero ouvir Já vem passando a língua em mim Passaram mel Passaram mel Passaram mel em mim Que prova não esquece Que é de novo Passaram mel Passaram mel Passaram mel em mim Que prova não esquece Que é de novo Passaram mel Passaram mel Passaram mel em mim Quem prova não esquece Que é de novo Fica Passaram mel Passaram mel Passaram mel em mim Quem prova não esquece Que é de novo Fica assim A guitarrinha do Demi Passaram mel em mim Passaram mel em mim Passaram mel em mim Que prova não esquece Que é de novo Fica Passaram mel Passaram mel em mim Bora, bora Passaram mel Passaram mel Passaram o meu e mim, quem sabe não esquece que é de novo, fica assim Banda, sucesso, minha banda Abre o paredão que é cintura Venha, venha, venha Bora, guitarra, aumenta aí, vai Dois pra lá Dois pra cá Cintura, eu vi pra vocês, hein Ralo o coco, ralo a coxa, bota a nega pra gemer Ai, o yo, tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer, vai manhã Ai, o yo, tô doidinha pra você Ralo o coco, ralo a coxa, bota a nega pra gemer, dá rala Ai, o yo, tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer Ai, tô doidinha pra você Meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, eu topo qualquer parada Raladinha é um sucesso, conquistou a mulherada É só pegar o coco, mexer e fazer bocada Ralo o coco, rala a coxa, bota a negra pra gemer Ai, tô doidinha por você E as menina tá doidinha pra gemer Gêmea gostosa, vai! Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você Ralo o coco, rala a coxa, bota a negra pra gemer Bonitinho! Ai, ui, eu tô doidinha por você E bota, 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 bota a negra pra gemer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você O nome dele é Gil, lá do Portinho Alô, pra grande, pachada Santista Bora, baiana, bota a pitu pra nós tomar, emigra Deixa comigo, deixa comigo Abre a garganta aí, vai! Ralo o coco, rala a coxa, bota a negra pra gemer Ai, tô doidinha por você Olha a baiana, tá doidinha pra gemer Ai, eu tô doidinha por você Rala, 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 bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você O tecladeiro tá doidinho pra gemer Ai, tô doidinha por você Meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, eu toco qualquer parada Raladinha é um sucesso, conquistou a mulherada É só pegar o coco, mexer e fazer cocada Rala, 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 bota nega pra gemer, tá raladinha Ai, eu tô doidinha por você E bota, 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 bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você Rala o coco, rala a coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você E bota, bota, bota nega pra gemer Ai, vai, tô doidinha por você Ô, negócio abandonado, bota, bota A do do der Rala o coco, rala a coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você Bota, 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 bota nega pra gemer Ai, tô doidinha por você Rala o coco, rala a coxa, bota nega pra gemer Ai, eu tô doidinha por você Olha a baiana, tá doidinha pra gemer Ai, tô doidinha por você Venha, 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 venha Cintura pra vocês Cintura de bola Coisa linda, famosa Samara Deixa bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Samara Deixa bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e gostosa Gatinha tem goza A Samara atrai Se não quer mais, Samara atrai O beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai Se não quer mais, a Samara atrai E vamos nós Ô Samara, ô Samara, ô Samara Samara, ô Samara, ô Samara Samarina, vem Por que você me trai? Por que você me trai? Joga pra cima, vai Um abraço aí Cintureiros BR Lindo Marqueve de Brasília Venha, 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 venha Segura pra vocês Coisa linda, famosa Samara Eu chamo até na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e gostosa Gatinha tem goza A Samara atrai Se não quer mais, Samara atrai O beijo ardente Olha de serpente A Samara atrai Se não quer mais, Samara Agora só vocês, vai Ô Samara Tá bonito Por que você me trai? Por que você me trai? Ao vivo, ao vivo Ô Samara Ô Samara Ô Samara Samarinda linda Por que você me trai? Por que você me trai? Puxa, americano É da Bahia, é da Bahia Bonita e gostosa Gatinha tem goza A Samara atrai Se não quer mais, Samara atrai Um beijo ardente Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai Se não quer mais, Samara atrai Quem tá comigo? Ô Samara Ô Samara Ô Samara Ô Samara E aí? Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara Ô Samara Ô Samara Sou Marina Por que você me trai? Por que você me manda? Sucesso, minha banda Ô, ô E vai, e vai Tala e cintura de mola Um abraço, meu amigo Gil Do lado do portinho Bora praia grande Tchê, tchê, tchê Ó o caminhão de som chegando com as bordas Mauro, Adrenalina, Biu Bora, bora Na casa das meninas Putaria na sala Na sala Na sala Pego danadinho Esfrego na cara Na cara do papai Na casa das meninas Putaria na sala Na sala Na sala Pego danadinho Esfrego na cara Na cara do papai Daí eu fico doido E começo a tomar merda Aí meus amigos Tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo Quatro mulheres por cima Ô, negócio bom Chamego de menina Aí eu tô doidão E começo a tomar merda Aí meus amigos Tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo Quatro mulheres por cima Venha, venha, venha Eu gosto mesmo publisher Na casa das meninas Putaria na sala Na sala Na sala Pego danadinho Esfrego na cara Na cara do papai Na casa das meninas Putaria na sala Na sala Na sala Pego danadinho Esfrego na cara Na cara do papai E vai, e vai, e vai Na casa das meninas que estaria na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Na casa das meninas que estaria na sala Na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Daí eu fico doido e começo a tomar merda Daí meus amigos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, quatro mulher por cima O negócio bom, chamego de menina Daí eu tô doidão e começo a tomar merda Daí meus amigos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, quatro mulher por cima Venha, 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 eu gosto mesmo das meninas Da casa das meninas putaria Na sala, na sala Na sala, pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai Na casa das meninas putaria Na sala, na sala, na sala Pego danadinho e esfrego na cara Na cara do papai E vai, e vai Dá-lhe cintureiro E diga-dô Volta o friseiro do papai Joga pra cima, vai E diga-dô Um abraço é grande, sou Felipe Bahia Conceição do Almeida, Nazaré das Faria Bora, bora Bahia Bota pra torar, Temizão Na guitarrinha eletrônica Um abraço aí pra minha amiga Chile, cabeleleiros Estourou papai Alô, cintureiros BR de todo o Brasil Tô chegando, tô chegando Ao vivo, ao vivo, vem meu pica-pau Chama É eu mesmo É assim que faz o pica-pau Que eu crio E eu gosto dele Como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau Que eu crio E eu gosto dele Como se fosse meu fio E manhã cedinho Ele pica o pau Pois eu lhe admiro Que pica-pau legal Eu vou te contar tudo o que passou O pica-pau picou A punta do vovô Vai É assim que faz o pica-pau Que eu crio E eu gosto dele Como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau Que eu crio E o solinho da guitarra Vai tocar gostoso É assim que faz o pica-pau Que eu crio E eu gosto dele Como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau Que eu crio E eu gosto dele Como se fosse meu fio E manhã cedinho Ele pica o pau Pois eu lhe admiro Que pica-pau legal Eu vou te contar tudo o que passou O pica-pau O pica-pau picou A punta do vovô Vai É assim que faz o pica-pau Que eu crio E eu gosto dele Como se fosse meu fio É assim que faz o pica-pau Que eu crio Manda mais uma! O nome dele é cabelo Produções Da porta-mala vai E se ela tá do jeito E o Marquinhos gosta Cabelo cacheado Pisse no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu swing Pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito E o Marquinhos gosta Cabelo cacheado Pisse no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu CD Pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum Balançar bumbum Olha as meninas Tá balançando bumbum Vou balançar bumbum Balançar bumbum Tá todo mundo balançando Um bumbum Vou balançar bumbum Bumbum, Bumbum Eu quero ver eu balançar Do bumbum Vou balançar bumbum Vou convidar meu tecladeiro Pra balançar Teclado, teclado, teclado Agora vai! Ô, piseiro condonado O nome dele é Raimundo Campello Gravador é som tropical Manda um abraço aí pro meu amigo Dida da 7K Alô, Dida! Abra a velha de guerra, hein! Olha o piseiro, ó o piseiro, hein! Delícia, ela tá do jeito Que o Marquinhos gosta Cabelo cacheado Com pisse no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu CD Pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito Que o Marquinhos gosta Cabelo cacheado Com pisse no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Eu quero ver o balançado Bumbum Ô, balança, bumbum Balança, bumbum Olha as menina Tá balançando Bumbum Ô, balança, bumbum Balança, bumbum Eu quero ver o balançado Bora, gostosa Vamos balançar Bumbum Diz a galera que o Marquinhos tá muito doido Doido para beber Doido para dançar No porrazão a cintura vai tocar Só anda de zéguinha balançando sem parar Diz a galera que baiana é muito doida Doida para beber Doido para dançar No porrazão a baiana vai cantar Só anda de zéguinha balançando sem parar Fazer, fazer bebê Dançar e namorar A pisadinha é boa e não tem hora pra parar Fazer, fazer bebê Dançar e namorar A pisadinha é boa e não tem hora Chama! Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer E a cintura tá botando pra que bota pra torar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra beber Chama o Maurão pra dançar Maurão, adrenalina, mil chegando ali agora Tô! Show! Vai e vai e vai e vai e vai e vai Bora baiana! Vamos tomar pintura aqui, bora! Tô chegando, tô chegando Uhul! Tiqui 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 Prepara o copo é isso menino Ao vivo, ao vivo, bonitinho Cachula que hoje vem Diz a galera que o Marquinhos tá muito doido, doido para beber, doido para dançar No pozão a cintura vai tocar, só na pisadinha balançando sem parar Diz a galera que o Marquinhos tá muito doido, doido para beber, doido para dançar No pozão a cintura vai tocar, só na pisadinha balançando sem parar Fazer, fazer beber, dançar e namorar A pisadinha é boa e não tem hora pra parar, fazer, fazer beber, dançar e namorar A pisadinha é boa e não tem hora de luxo, chama vai! Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer, e o irmão do rei da noite tá balançando, bora Júnior! Chama a mulherada pra beber, chama! Chama a mulherada pra dançar, na pisadinha eu boto pra moer E a baiana tá querendo é cantar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer, e a cintura tá querendo é cantar Chama! Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto pra moer, manda mais uma! Chama a mulherada pra dançar Chama a mulherada pra dançar Chama a mulherada pra dançar Localiza o solteirão, ae, americano! Cheguei, cheguei! Ui, ui! Você está solteirão, eu também estou sozinha Que tal a gente se unir e ficar os dois juntinhos? Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinha Solteirão, aceite a minha proposta Sou aquela mulher séria do jeito que você gosta Solteirão, aceite a minha proposta Sou aquela descarada do jeito que você gosta Você está solteirão, eu também estou sozinha Que tal a gente se unir e ficar os dois juntinhos? Você me dando amor e eu te dando carinho Nem você fica solteira e nem eu fico sozinha Solteirão, aceite a minha proposta Sou aquela mulher séria do jeito que você gosta Solteirão, aceite a minha proposta Sou aquela descarada do jeito que você gosta Solteirão, ei! Se passar por mim eu fico, ei! Vem, vem! Vem em mim, papai! E agora sente, sente, sente no colinho do papai 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 Se a levante, jogue a mão pra galera Mande um beijinho, já era pra se o povo enlouquecer Beijo a bundinha, jogue pro lado e pro outro Beijo, eu quero ver a galera cantar comigo, vai! Agora sente, sente, sente no colinho do papai Mas pro povo não é a swingueira na sua dança De primeira faz o povo balançar Beijo com o peito e acelera o coração Eu quero ver a galerinha cantando comigo, vai! Agora sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no col... Cobra do saco! Ao vivo, ao vivo Bonitinho, bonitinho E agora sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Se a levante, jogue a mão pra galera Mande um beijinho, já era pra se o povo enlouquecer Beijo a bundinha, jogue pro lado e pro outro Beijo, eu quero ver a galera cantar comigo, vai! Agora sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papapapa Sente, sente, sente no colinho do papai Mas pro povo não é a swingueira na sua dança É de primeira, faz o povo balançar Mexe com o peito e acelere o coração Bonitinho, bonitinho Agora sente, sente, sente no colinho do papai Tá, língua e soma, dá-se Sente, sente, sente no colinho do papai Sente, sente, sente no colinho do papai Oh, safoneiro vai de guerra Agora eu quero ver o bicho pegar, hein Abre Essa vai pro meus amigos raparigueiros Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar, mora no brega Vou deixar a cachorrona e vou morar no brega Eu vou morar no brega Eu vou morar, mora no brega E é mulher pra mim, é bem safadinha, e é bem cheirosinha Que sabe fazer amor, na hora do bem bom Jura que me ama, rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor Tem que fazer do jeito que eu fizer, tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o qualquer do lago, lago essa bandida E vou morar, morar num brega Tem que fazer do jeito que eu fizer, tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o qualquer do lago, lago a cachorrona Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Eu vou deixar essa safada e vou morar num brega Eu vou deixar essa bandida e vou morar num brega Eu vou deixar essa safada e vou morar num brega Eu vou morar num brega Eu vou morar num brega Eita! Arrasta o pé, negão! Bota pra tora, vai! Tá todo mundo botando pra tora aí embaixo, viu? Riqui-taqui-dri-gui-diri-gui-diri-gui-do Isso é cintura de bola TVP, é um vivo, patrão! Tem que fazer do jeito que eu fizer, tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quebra, eu largo, eu largo essa mulher e vou morar, morar num brega Tem que fazer do jeito que eu fizer, tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quebra, eu largo, eu largo a cachorro e vou morar Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Olha que eu largo essa mulher e vou morar num brega Puxa nega! Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Tem muita mulher, bebeja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Tem muita mulher que eu pare pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que o nome pra essa mulherada tá assim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem muita mulher que eu pare pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Eu não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar E tem mulher gostosa que eu pare pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer Tá legal galerinha, venha pra cima que eu quero ver assim ó Fala que eu não peço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não peço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não peço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não peço a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Cintura de bola O pancadão da Bahia Fala que eu não peço a mulherada tá assim Se inscreva no canal.